Pessoal, na aula de hoje, nós vamos introduzir o nosso curso de Ciência Política. Vai ser uma aula rápida, uma aula bem light. A ideia é falar um pouco o que é a Ciência Política, como ela surge, um pouco de qual seria a utilidade de uma ciência como essa no curso de Direito. Eu vou apresentar alguns tópicos principais do curso, falar um pouco sobre os autores que nós vamos abordar ao longo dessa disciplina. E no final, vamos falar um pouquinho sobre avaliações, um pouco sobre a dinâmica do curso. Ok? Então, vamos lá. Você sabe o que é Ciência Política? Ou, uma pergunta um pouco mais geral, você sabe o que é Política? Porque essa é uma questão interessante. Esmagadora a maioria das pessoas provavelmente vai pensar em Política como sendo aquela política partidária, né? A política feita nos partidos, a política feita em Brasília, por exemplo, política feita na Prefeitura, no Governo do Estado. Mas será que política é isso? Será que faz sentido discutir política como sendo somente isso, política partidária? Quando vocês acham que nós estamos fazendo política, será que quem faz política é só político? Então, vamos pensar no seguinte. Política é diferente de Ciência Política. Nós vamos introduzir Ciência Política, mas antes é importante entender o que é a política. A política, ela existe desde... do início da humanidade, desde antes das pessoas aprenderem a falar, antes do desenvolvimento da própria fala, Talvez a política seja anterior à própria humanidade. Talvez o homem de Neandertal já fizesse política. Na verdade, ele já fazia com certeza. Talvez outros hominídeos anteriores também o fizessem. Então, o que é a política? Nós poderíamos definir, inicialmente, de uma forma muito grosseira, como a arte da negociação. Se nós negociamos um tipo de comportamento, se nós estabelecemos um tipo de relação com qualquer outra pessoa e fazemos isso de forma negociada, aí nós estamos fazendo política. Por exemplo, se você tromba com alguém na rua e decide que você vai para esse lado ou vai para aquele, se vocês estão vindo os dois na mesma direção, quem vira para que lado, vocês estão fazendo uma negociação aqui. Já é uma negociação política. Você pode escolher, por exemplo, dar um tiro na cabeça dessa pessoa. Você pode escolher dar um soco na cara dela. Você pode escolher sair correndo. Ou você pode escolher ignorar e trombar com ela diretamente. Ou, o que faz mais sentido, e também é uma escolha, você pode escolher negociar pacificamente uma transição. Eu vou por aqui e você vai por lá. Você negocia isso necessariamente falando, conversando, estabelecendo um diálogo? Não. Você pode fazer isso com o olhar. Eu estou andando na direção direta de uma pessoa. Eu olho para esse lado aqui, indicando que eu vou para ali e pronto. Eu vou para um lado direito ou vou para o lado esquerdo e passo, sigo o meu caminho. Mas aí, quando eu tomo essa decisão, eu decidi não apenas que eu iria por esse lado enquanto o outro iria por aquele, mas eu decidi também uma infinidade de outras coisas. Por exemplo, eu decidi não fazer recurso do uso da violência. Eu decidi não trombar de propósito com essa pessoa. Eu decidi não atacá-la. Eu decidi não matar essa pessoa. Eu decidi não fazer nada violento. Ou eu decidi participar dessa interação. Eu podia simplesmente ter dado uma volta muito longa e escolho não passar nem perto dessa pessoa. Vou passar longe. Tudo isso são traços de negociação política. Convivência de todo tipo. Ficar perto da pessoa, ficar longe, estabelecer relações familiares, estabelecer relações cotidianas de convívio. Tudo isso faz parte de relações políticas. Certo? Quando você estabelece relações com pessoas, essas relações são pessoais, são relações de comércio, são relações de política partidária, são relações de violência também. Todas essas relações são relações negociadas politicamente. Não é à toa com Aristóteles, por exemplo, dos principais filósofos gregos, dos principais filósofos da história da humanidade. Ele vai pensar no ser humano como um animal político. Ou seja, é um animal que negocia. É um animal que estabelece inter-relações e, no mais das vezes, essas inter-relações são pacíficas. Certo? Mesmo quando a gente pensa em política partidária, ou governo, política governamental, autores como Von Clausewitz, por exemplo, que é um autor que, infelizmente, a gente não vai conseguir ver, mas um autor que fala muito sobre relações internacionais, sobre a questão da política e da guerra, ele pensava a política como uma guerra gerida através de outros meios. Ou seja, quando você faz política, você estabelece negociações que são baseadas na não violência. Mas elas continuam sendo negociações e, do ponto de vista dele, continuam sendo negociações com base em relações de poder. Certo? Então, família, essencialmente, ela é construída com base em relações de poder. Quem é que manda no relacionamento? O que significa esse relacionamento? Com que propósito ele foi criado? Quando os pais educam os filhos, essencialmente, eles estão impondo uma relação de poder que é unilateral e que é vertical. O pai manda, mãe manda, criança obedece. Educar, em geral, significa impor regras. Ou seja, estabelecer uma relação de poder em que um manda e outro obedece. Você estabelece qual é a regra do jogo. Quem estabelece a regra do jogo? Quem pode? Quem tem a capacidade de mando? É claro que isso é uma simplificação grosseira. Não significa só que pai e mãe são lá de forma pervertida e degenerada querendo mandar nas crianças. É bastante natural que a pessoa que tem noção daquilo que está fazendo explique para quem não tem noção do que está fazendo qual seria um comportamento mais adequado. Quando a gente fala em relação de poder, não necessariamente nós estaríamos falando em relação de dominação. Certo? Eu imponho de forma violenta e agressiva, embora não por meio físico, a minha vontade. Posso, ao educar uma criança, mandar xingar, bater, forçar de forma violenta mas verbal e não violência física e não através de violência física, eu posso forçar uma educação dessa forma. Ou seja, seria uma relação de poder com base em dominação. Nem toda relação de poder estabelece uma relação de dominação. Certo? Uma educação, por exemplo, nesse nível mais básico, os pais ensinando os filhos, explicando qual é a regra, explicando como funciona relações sociais, explicando o que é adequado fazer e o que não é. Isso também pode ser feito de maneira positiva, isso pode ser feito de forma não violenta, isso pode ser feito com carinho, isso pode ser feito com empatia. Certo? Então, sempre política implica relação de poder, mas nem sempre implica relações de dominação e violência. Correto? Ciência política essencialmente explica isso, ela tenta entender como se dão essas relações, essas correlações. Embora ciência política sendo uma ciência, ela existe, ela é criada num momento muito particular, num momento muito específico da história da humanidade, porque ela ajuda a explicar coisas que nem todas as relações humanas estão preparadas para ser discutidas nesse formato, nesse enquadramento científico com base no que nós chamaríamos de uma ciência política. Essencialmente, nós estamos aqui falando da ciência da política do Estado, certo? Uma infinidade de outras ciências que vão explicar essas relações humanas, que essencialmente são relações políticas, mas a explicação vai se dar por outro viés. Então, por exemplo, a educação aqui, nesse nível que eu estou falando, a educação de pais e filhos, vai ser explicada pela pedagogia, relações intersociais, interpessoais, vão ser explicadas pela sociologia, pela antropologia, a ciência política vai falar sobre um aspecto muito particular das relações de poder, que são as relações de poder político vinculado à regra do jogo estatal, certo? Então, política de Estado. Ciência política fala da política pública, não necessariamente só de política partidária, mas de política pública, política voltada para a lógica de funcionamento do Estado. Só faz sentido falar em ciência política no contexto em que o Estado já está consolidado, e no contexto em que a discussão sobre essas relações políticas torna-se possível socialmente e cientificamente. Estado, para pensar no objeto fundamental da ciência política, ele existe desde quando? A resposta não é tão fácil de ser pensada, de ser definida, porque Estado como uma unidade política significa coisas diferentes para as pessoas ao longo do tempo. se nós estamos pensando em Estado no sentido de Estado moderno, Estado moderno, liberal, democrático, então isso é uma coisa que é muito recente, mas Estado como unidade administrativa, unidade de poder, é algo que já existe há muito tempo, existe desde a antiguidade clássica, existe praticamente desde a aurora da humanidade. Há diversas formas de pensar o processo de surgimento da organização política, mas em geral ela tem relações com a construção das unidades familiares, depois isso vai sendo ampliado, o contexto tribal se forma, depois nós temos aí um processo de organização política de forma institucional, que se dá de maneira mais sistemática, e a partir daí sim nós teríamos um Estado como unidade política, como unidade política administrativa. se você pensar no Egito, por exemplo, no Império Egípcio, você tem ali uma situação que na Bacia do Nilo, mais ou menos na região do Delta do Nilo, desde quase que 10 mil anos antes de Cristo, você já tem pessoas se organizando e vivendo naquela região, mas não havia ainda originalmente um Estado Egípcio, haviam pessoas vivendo, elas viviam sobre regras, porque sempre existe uma regra que orienta a vida das pessoas. Originalmente, essas regras eram regras de convivência bastante primárias, elas essencialmente tinham uma conotação que era familiar, agrupamentos de pessoas definiam quais seriam essas regras, mais ou menos como os pais definem quais são as regras de comportamento dos seus filhos, então você tem ali um contexto em que grupamentos familiares vão se formando e esses grupamentos familiares vão estabelecendo qual que é a regra do jogo, então você tem ali, por exemplo, o contexto tribal em que as pessoas mais fortes da região, as pessoas mais fortes desse grupo é quem provavelmente vai determinar qual que é essa regra. Essa regra, obviamente, não é escrita, porque isso existe antes ainda do desenvolvimento da escrita. Essa regra, uma regra não institucionalizada, porque ainda não há instituições, pelo menos não instituições formalmente constituídas, você pode dizer, talvez família nesse momento já fosse uma instituição, possivelmente sim, mas aí depende também do que significa a instituição, qual seria o conceito de instituição que nós poderíamos utilizar. Progressivamente, essa organização de poder precisa se tornar mais complexa e mais sofisticada, porque ela é necessária, porque isso é necessário, a condição de vida ali na região do Nilo, e eu estou explicando aqui o caso egípcio só para a gente ter um exemplo de como surge um estado, mas a mesma coisa serve com outras nuances para qualquer lugar do mundo, todos os outros estados surgiram mais ou menos dessa mesma forma. Então, porque a vida era muito difícil ali no entorno do Nilo, então uma região desértica com um rio que tem um ciclo de águas que é bastante previsível, mas por mais previsível que ele seja, ele ainda apresenta muitos desafios, qualquer enchente no Nilo pode matar muita gente em volta dele, qualquer seca na região pode levar a fome, miséria, a desestruturação completa de toda a vida na região, então é preciso lidar com isso, é preciso se organizar para que a vida possa existir de uma maneira mais ou menos previsível nesse tipo de situação, nesse tipo de região. então conforme as pessoas foram se organizando para plantar, para produzir, para construir coisas, a vida torna-se mais farta, então mais comida começa a estar disponível, as pessoas começam a se tornar mais livres para fazer outras coisas, para produzir arte, para produzir literatura, para produzir poesia, então esse processo de organização dessa comunidade, tornando-se cada vez maior, saindo de uma sociedade civil criando uma organização política maior que vai assumir inicialmente uma característica de poder político local e depois de um reino, quando esse reino se constitui, ele começa a organizar politicamente as pessoas dentro dessa região de tal forma que essa organização política vai distribuir não só poder, não só estabelecer quem manda e quem obedece, mas vai se reorganizar aqui as relações familiares, a religião, a economia, então torna-se possível, por exemplo, no contexto em que a política está organizada, mobilizar maciçamente mão de obra e construir grandes coisas, construir obras públicas, não é por isso que as pirâmides são possíveis num contexto como esse, você tem o poder organizando a sociedade de tal forma que o trabalho organizado dessa sociedade torna-se capaz de produzir coisas imensas, coisas muito grandiosas, então, mais de 3 mil anos atrás você tem aqui as pirâmides do Egito sendo construídas, isso foi consequência de uma mobilização muito maciça de mão de obra organizada, e vejam que essa mão de obra não era uma mão de obra escrava, as pessoas conhecem muito pouco a história dessa região, muita gente acha que as pirâmides foram produzidas por escravos, não foram, os achados arqueológicos dessa região mostram que os trabalhadores que fizeram essas pirâmides eram todos trabalhadores livres, eles eram camponeses da região que foram contratados pelo Estado para produzir essas obras públicas, essas obras a favor do Estado ou do faraó, é possível ver lá os lugares em que eles moravam, as comidas que eles comiam, existem cartas, existem vários registros escritos por essas pessoas e nós vimos que elas eram pessoas livres, então, vejo que isso não era só imposição violenta por parte do Estado, isso era simplesmente o processo de organização da mão de obra, não necessariamente incluía uma relação de submissão violenta, certo? Então, vejo que, mesmo no contexto que ainda não havia democracia, nós não estamos falando aqui de servidão e de escravidão, estamos falando de trabalho contratado que foi organizado pelo Estado pela capacidade de organização política, certo? Então, a política de Estado já é muito sofisticada desde a aurora da humanidade, ela é muito mais sofisticada do que a grande maioria das pessoas imagina, certo? Mas no Egito não havia uma ciência política, na antiguidade clássica grega, por exemplo, não havia uma ciência política, na Roma antiga não havia uma ciência política, na Polis grega não havia uma ciência política, no Império Mauria, que existia ali no norte da Índia, pouco depois das conquistas de Alexandre o Grande, não havia ali uma ciência política, mas havia Estado relativamente bem organizado, já havia relações sociais e políticas muito bem organizadas. Então, por que não havia uma ciência política, sendo que já havia política, como nós já discutimos aqui, política é uma coisa muito ampla, já existe desde antes da humanidade, e já havia Estado relativamente bem consolidado aqui. Então, por que não havia uma ciência política? O pessoal que assistiu a aula de antropologia, mais ou menos, já deve ter sacado onde é que está a resposta dessa questão aqui. Então, as ciências, elas existem quando elas fazem sentido, quando elas tornam-se úteis, necessárias e viáveis. E fazia sentido fazer uma discussão sobre ciência política nesse momento original da história da humanidade? lembra-se da discussão que nós fizemos lá sobre por que que a antropologia surge só lá no final do século XIX, da virada do século XIX para o começo do século XX. Seria possível fazer uma ciência política antes? Mesmo numa Grécia clássica, em que Platão já havia escrito lá a República, Sócrates, Aristóteles também, tinham feito obras de pensamento político muito interessantes, mas veja que aquilo não era ciência. Uma ciência da política exige um contexto muito particular histórico para que ela possa existir. Vamos lá, retomando um pouco da mesma discussão que nós fizemos. Nessa antiguidade clássica, já havia uma política bem organizada, mas não havia as condições para um pensamento político. E por quê? Porque lá, vamos pensar na Índia, por exemplo, no Império Maurya. Chandragupta Maurya, que foi um dos maiores pensadores políticos da antiguidade clássica, ele escreveu um livro chamado O Arta Rastra, que ele era... Desculpa, Chandragupta Maurya era o imperador, rei muito importante desse Império Maurya. Cautilha, que era um ministro importante de Chandragupta Maurya, foi um dos maiores autores de pensamento político da história da humanidade. Ele pode ser comparado com o Confúcio, com o Nicolau Maquiavel, que vai ser o autor que vai estar aqui na nossa biografia, que vai ser o primeiro autor que nós vamos discutir. E todos esses autores têm uma obra que, comparado com o Cautilha, parecem brincadeira de criança, parecem freirinhas escrevendo sobre política. Chandragupta Maurya era muito mais... Eu não diria cínico, mas ele era muito mais direto, ele tinha uma visão da política que ela era muito mais crua, muito mais nua e crua, inclusive, do que um autor como o Maquiavel. Mas ele não era um cientista político, no sentido de que ele não fazia uma ciência, ele produzia pensamento político, assim como Platão, assim como Aristóteles, mas ele não fazia uma ciência da política, são coisas bem diferentes. E por que ele não fazia uma ciência política? Porque ele vivia numa sociedade, ele vivia num mundo ainda, numa época, que não permitia isso, não permitia um pensamento científico pleno, embora já houvessem ciências, como, por exemplo, a cartografia, a matemática, a geografia e a geometria. Tudo isso já existia, inclusive, como características que eram científicas. Se você analisar Euclides, a obra do Pitágoras, todas elas têm características que são efetivamente científicas, são obras previsíveis, que tem qualquer pessoa que vai analisar os experimentos dessas pessoas, que compreenda os fundamentos da sua obra, consegue reproduzir os fundamentos dessa obra, elas são possíveis ou passíveis de ser utilizadas mesmo nos dias atuais, ou seja, as características fundamentais desses tratados produzidos por esses autores, elas são eminentemente científicas, embora eles não vivessem no mundo ainda permeados pelo pensamento científico, mas algumas ciências já existiam. No caso da ciência política, isso é problemático, porque, por exemplo, como eu já estou falando aqui no caso do Cautilha, ele via no mundo budista. Então, se vocês analisarem a própria arquitetura das cidades em que ele viveu, as cidades indianas, elas eram cidades orientadas ou construídas dentro de uma lógica que era religiosa. Então, você tem no centro da cidade os templos religiosos, no entorno dessas cidades os prédios administrativos, os palácios, o prédio político, mais para frente, você tem a elite da cidade morando, lá na periferia da cidade você tem os servos, os camponeses, enfim, as pessoas que viviam em condição de subalternidade dentro daquele tipo de sociedade. Então, essas pessoas, elas não separavam aquilo que é o mundo divino, o mundo dos deuses do mundo real. Para eles, o mundo no qual nós vivemos é uma mera expressão daquilo que é a vontade dos deuses ou o mundo dos deuses. Para eles, a lógica religiosa budista, mas também, e nesse local específico, você tem um sincretismo entre o budismo e a religião hindu, o brahmanismo. Então, nesse tipo de contexto, os deuses ou Buda, seja lá qual for a mentalidade religiosa predominante para o grupo específico dentro dessa cidade, não havia separação entre uma coisa e outra. O mundo dos deuses é o nosso mundo. O nosso mundo é uma expressão da vontade dos deuses e os deuses poderiam, eventualmente, pisar aqui no nosso mundo a hora que eles quisessem. Isso significa que esse mundo é determinado por uma ordem que é divina. Quem estabelece o funcionamento desse mundo? Deus ou os deuses? Por que as coisas acontecem? Porque os deuses querem. Então, não se discute a política porque a forma como o mundo funciona, ela é uma expressão da vontade dos deuses. A arquitetura da cidade, a economia, quem pode fazer economia e quem não pode, por exemplo, quem tem a possibilidade de produzir, quem tem a possibilidade de fazer comércio ou não, tudo isso era dividido nessa região por uma questão que era de castas. As castas eram divididas pelos deuses. As castas eram oriundas da vontade divina. Então, aquilo que você pode fazer, que tipo de profissão você pode ter, que tipo de contato com o divino, que tipo de relação com o poder que você pode ter, tudo isso já estava definido a anteriori. Ninguém pode decidir fazer política. Se você nasceu numa casta inferior, se você nasceu dentro do grupo social ao qual não é permitido fazer política, você não pode. não há discussão que possa ser feita. A política é completamente determinada. Quem faz política faz não em seu próprio nome, mas o faz em nome da vontade divina. O que o rei faz é simplesmente executar a vontade dos deuses. Portanto, ir contra o rei significa ir contra os deuses. Não faz sentido fazer uma discussão sobre política num contexto como esse. A ordem do mundo é estabelecida pela vontade divina, ponto. Mas e se nós formos para a antiguidade clássica grega? Os gregos eram bastante sofisticados em relação a pensamento político. Se vocês lerem lá as obras do Platão, do Aristóteles, o Platão, por exemplo, em A República, faz toda uma discussão sobre a organização do Estado. É uma leitura absolutamente fabulosa. Sócrates fala muito sobre isso, Aristóteles fala muito sobre a questão da política. Mas e aí? Platão escreve um livro chamado A República e como assim isso pode ser considerado um texto não científico? Se vocês lerem lá, vocês vão ver que ele fala sobre política, mas a partir de um ponto de vista que é completamente ideal e não objetivo. O que significa isso? Quando Platão escreve A República e fala sobre a política, ele não está falando sobre o Estado ateniense, sobre a polis ateniense, sobre a polis espartana. Ele está falando sobre um Estado ideal, como seria o Estado perfeito. Ele está analisando não o mundo que existe à volta dele, mas ele está descrevendo o mundo como ele deveria ser, como seria o mundo perfeito, como seria a República perfeita. Por isso que se vocês lerem lá, A República vai estar dito que quem é o governante perfeito? Para ele é o rei filósofo, o filósofo, aquele que é o mais dotado de conhecimento. A política, ela deveria ser organizada de uma forma não necessariamente democrática, dentro da lógica platônica, mas dentro de uma perspectiva que a gente chamaria hoje de meritocracia. Os melhores governam, os mais sábios governam. Seria o governo dominado pelo conhecimento, o governo essencialmente conduzido pelos mais conhecedores. Só que isso é colocado dentro de uma lógica completamente ideal. Ele está descrevendo não a República que existe, não demonstrando como ela funciona, ele não está decodificando os mecanismos de funcionamento da política e nem da República. O que ele está fazendo é apontar como seria o Estado perfeito, como seria a República ideal. Ou seja, como fazer valer no final das contas a vontade dos deuses. Certo? Como seria o mundo perfeito? Ele está descrevendo uma utopia e não a realidade, ele está descrevendo não a política, como ela é, não está falando não da vida como ela é, como diria lá o Nelson Rodrigues, não está falando da realidade bandida, da vida cachorra, mas ele está descrevendo o que seria o mundo perfeito. E isso, obviamente, não é ciência. E se a gente vier para a Idade Média? Só voltando, por exemplo, ainda para um último ponto aqui sobre a Antiguidade Clássica, as discussões que eles fazem, embora em alguns tópicos específicos elas sejam bastante científicas, mas elas são muito permeadas pelo idealismo e quase que em todos os elementos. Por exemplo, em algum momento lá na República o Platão fala que essa juventude de hoje ela é muito feia. É isso, porque ele está falando existem pessoas ideais, as pessoas perfeitas que existiam no passado, aquelas que são retratadas nas estátuas, que são os heróis, os grandiosos, aquelas pessoas que produziram esse mundo, as pessoas que batalharam para vencer as forças da natureza e criar esse mundo como nós conhecemos, essas pessoas elas eram melhores, elas eram mais bonitas, elas eram mais capazes, elas eram mais fortes, elas eram mais inteligentes. Ele tinha toda uma, não só ele, mas outros autores gregos desse período faziam toda uma discussão inclusive estética mostrando que, por exemplo, essas pessoas que vivem hoje, ou seja, ele falando dos seus contemporâneos, elas são feias, elas são menos inteligentes, elas são menos capazes, ou seja, eles não são a representação daquilo que é o ideal, essas pessoas não são boas o suficiente, elas não são capazes de criar esse estado ideal, esse estado perfeito que seria a república. Certo? Então, vejo que essa discussão é toda uma discussão que é muito idealista, uma discussão orientada para a realidade, para entender o mundo, como ele funciona e propor soluções para problemas reais. Ele está discutindo como esse mundo deveria ter pessoas mais bonitas e serem mais perfeitas. não é isso o que está discutido na república, não é a política realmente. Vejo que com nuances muito diferentes, mas nós fazemos coisas muito parecidas nos dias de hoje. Se você pensar nas discussões políticas típicas de senso comum, o que a maioria das pessoas fala e pensa sobre política é uma coisa muito parecida. Quando nós, brasileiros, olhamos a nossa volta e dissemos ninguém pressa, todo mundo é vagabundo, brasileiro não vale nada, essa gente, essa gentinha, pessoas que não cumprem a sua função, esse brasileiro feio, sujo, desorganizado, você pensa em todos os palavrões possíveis e imagináveis. Então, a pessoa diz, ela é patriota, ela é nacionalista, mas o Brasil não presta, o brasileiro não vale nada a todo mundo que está aqui é lixo. Você tem uma dualidade que é muito louca, mas ele é baseado dentro dessa mesma lógica. então, as pessoas que existem elas não são perfeitas o suficiente. É uma discussão política que é orientada não para entender os problemas reais que existem à nossa volta, mas para discutir o mundo que seria o mundo ideal. Como é que seria esse Brasil perfeito? Porque as pessoas comuns, o que as pessoas no senso comum discutem sobre política está muito orientada para isso. Não é uma discussão de ciência política, mas é uma discussão de pensamento político idealista. Certo? Você entendeu qual seria a diferença? Ao invés de você falar quais são os problemas, como é que está organizada a sociedade, quem deveria apontar efetivamente as soluções, você está fazendo uma discussão que é idealista, uma discussão que é não pensada para a realidade efetivamente, ou seja, ela é irrealizável. Quando nós vamos para a Idade Média, eu vou passar muito rapidamente aqui porque nós já falamos isso na aula de Antropologia, mas é a mesma coisa. Então, você tem ali um contexto que o mundo é orientado pela religião, o mundo é dominado pela religião, você tem ali laços de feudalismo, o povo vive uma condição socialmente estratificada, certo? Você tem ali uma economia que é uma economia dominada pelo escambo, você tem uma economia que é dominada também por essas relações de exclusão, você tem um contexto em que as pessoas que vivem dentro de uma comunidade já tem o seu papel pré-estabelecido, então, se você nasce um servo que trabalhava na terra, esse é o seu destino, ele não pode ser mudado, o filho de um sapateiro vai ser sapateiro, um nobre, já nasce ocupando uma posição de nobreza, portanto, a discussão política sobre organização e reorganização de poder não está colocada, ela não pode ser feita nem refeita, não há discussão política possível, o mundo é organizado do jeito que Deus quer, pronto, acabou, não há discussão política que possa ser feita, não há discussão sobre ordem social que possa ser estabelecido, como é que você vai questionar especificamente do ponto de vista político as atividades do monarca? Como é que você vai estabelecer do ponto de vista estritamente político as atividades do monarca? Questionar aquilo que o rei faz ou deixa de fazer? Não pode, você não pode porque o que o rei faz é expressar na terra a vontade divina, porque o que o rei governa, qual que é a justificativa para o exercício do poder real durante a Idade Média? Direito divino, o rei governa porque Deus assim o desejou, assim o determinou, portanto, questionar o rei significa questionar Deus, significa questionar a religião, isso obviamente não podia ser feito num contexto que o mundo é completamente dominado pela religião, então essencialmente esse período medieval não era muito diferente em termos de relação entre o mundo real e o mundo ideal quando a gente compara com a Antiguidade Clássica ou mesmo no período pré-clássico. Só se torna possível falar em ciência política, ou seja, em política como ciência num contexto pós-renascimento, certo? quando o renascimento no século XVI estabelece no contexto europeu, aí você tem um questionamento dessa ordem medieval, esse mundo explicado por Deus, pela religião, esse mundo onde a explicação para tudo que existe é mágica, esse mundo pequeno, esse mundo em que as pessoas não sabiam o que existia do outro lado da montanha, para além da sua gleba, esse mundo em que as pessoas não viajavam, em que as trocas eram profundamente limitadas, esse mundo pequeno em vários sentidos, ele torna-se muito ampliado após as viagens de descobrimento, você tem aqui as pessoas descobrindo que o mundo não era só a Europa, de repente descobre-se novas civilizações inteiras, a própria Índia, por exemplo, é redescoberta, as pessoas descobrem que há uma civilização imensa, fantástica, que nunca foi mencionada em nenhum tipo de livro sagrado, mas ela existe, ela está lá, ela é muito mais sofisticada do que tudo aquilo que existia na Europa, de repente, esses europeus vêm para a América e descobrem as civilizações pré-colombianas, eles encontram cidades que eram muito maiores do que qualquer cidade europeia, por exemplo, nesse período dos descobrimentos, Florença, que é uma cidade muito importante para nós aqui, porque é a cidade do Maquiavel, que é o primeiro autor que a gente vai começar a discutir, Florença, que era uma potência europeia, uma das repúblicas com a maior capacidade de projeção militar, política e cultural, ela era uma cidade que nesse momento histórico tinha cerca de 70 mil habitantes, isso era uma grande cidade europeia, as maiores cidades tinham um pouco mais do que isso, mas esse pessoal vinha para cá, para a América colombiana e descobria que as grandes cidades da América, elas eram muito maiores, mais de 100 mil habitantes, elas eram, as ruas eram pavimentadas, elas eram limpas, ao contrário das cidades europeias, elas eram sujas, as pessoas faziam as necessidades em penico, jogavam na porta da rua, as cidades, elas eram podres, elas eram imundas, elas cheiravam muito mal porque o esgoto era a rua, né, as pessoas não tinham o hábito de tomar banho, as pessoas tinham pouquíssimo conhecimento sobre medicina, sobre a importância da limpeza, ou seja, culturalmente, esse período medieval, ele era absolutamente imundo e mal cheiroso, né, todo mundo tinha dente faltando, as pessoas tinham deficiências graves alimentares, então, a expectativa média de vida estava aí por volta dos 30 anos, as pessoas morriam muito cedo, não compreendiam quais eram as doenças que as assolavam, claro que no caso da América Procolombiana também era assim, as pessoas também não entendiam, né, de que doenças estavam morrendo, mas como elas eram muito mais limpas, como as ruas das cidades eram pavimentadas, como a civilização ali tinha uma outra característica, então as pessoas eram muito menos doentes, elas tinham uma qualidade de vida muitíssimo maior, então as pessoas morriam com muito mais facilidade na Europa, mas o ponto é, então vejam que esses europeus que se achavam o centro do mundo, eles achavam que o mundo que existia era só aquele, de repente eles descobrem que esse mundo é muito maior, mas mais do que isso, ele era muito mais sofisticado, mais amplo, mais complexo, de repente é preciso refazer todos os mapas do mundo, é preciso reordenar o conhecimento com aquilo que eles aprenderam na América, pré-colombiana, retomaram o conhecimento da própria antiguidade clássica que foi trazido pelos árabes, estabeleceram o contato mais próximo com os árabes, com a China, com o Japão, com civilizações muito pulsantes que existiam na África, que eles destruíram, na costa asiática, ou seja, de repente o mundo, de repente o mundo, a Rose falou que a Paris é suja até hoje, mas é verdade, então você tem aqui um tipo de sociedade europeia, que ainda hoje tem características que eles herdaram no período medieval, mas onde eu quero chegar com tudo isso? Então vocês vejam que de repente a nossa matriz toda de pensamento, ela é europeia, mas qual que foi o grande processo transformador que aconteceu nesse período? Entre outras coisas, essas viagens de descobrimento, que também vai levar ao renascimento, elas forçam a sociedade europeia a se repensar quase que completamente, porque eles descobrem que o mundo era um mundo completamente diferente daquilo que eles imaginavam e para viver nesse mundo, inclusive para dominá-lo, eles precisam reorganizar completamente o conhecimento, reorganizar, a política e também a religião, certo? Então progressivamente a religião deixa de dominar completamente a ordem social e política europeia, progressivamente o pensamento mágico começa a deixar de dominar completamente a ordem social e política, dominar o mundo, dominar a mentalidade, dominar o pensamento das pessoas, aí você passa a aderir a um novo tipo de pensamento racionalista, orientado para a experimentação, para a descoberta com base na ideia de tentativa e erro, por conta disso, por conta da descoberta, da redescoberta, porque já se sabia disso desde a antiguidade clássica, todo mundo sabia que a Terra era redonda, de repente, vocês perderam uma parte disso, as pessoas perderam a consciência disso durante o período medieval, mas elas retomaram aqui nesse renascimento, porque, depois de fazer a viagem, está aprovado empiricamente, né? Então, o que que acontece aqui? Oi, Jennifer, você vai falar? É, eu tenho uma pergunta, talvez sem avião, talvez não. Sempre tem. Você vai explicar o porquê das diferenças das pessoas entre, eu falo aparências, tipo, os chineses tem os ali mais puxados, os indianos tem um tom de pele mais diferente, isso eu quero dizer, dá uma explicação para isso, como é que foi a salida com entre muitas descoberta. Tem sim, ou seja, o processo de evolução humana, embora nós sejamos todos homo sapiens, só desligo o áudio, por favor. Conforme a espécie humana começa a se espalhar pela Terra, elas vão sendo influenciadas pelo meio e conforme as migrações foram acontecendo, a espécie humana foi se especializando, ela foi assumindo características até físicas bastante diferentes com a passagem do tempo. Então, conforme as ondas migratórias começaram ali há mais de 100 mil anos, quando o homo sapiens sapiens passou a existir aqui sobre a Terra, você tem essas pessoas sendo influenciadas pelo meio por várias razões diferentes e adotando essas características. É claro que a explicação específica é biológica, não vou saber o que dizer para vocês, mas entender como isso funciona é bem interessante quando você compara, por exemplo, fotos de pessoas de diversas regiões da Terra, você vai ver que como essas ondas migratórias explicam as diferenças entre essas pessoas. pessoas, por exemplo, se você olhar fotos de africanos ali da região abaixo da Somália, que são aqueles africanos que tem um olho muito parecido com o olho oriental, que é o olho japonês, eles não têm pálpebras, portanto, você vê que aquele olho que a gente chamou de olho oriental, o olho japonês, aquele que não tem pálpebra, ele já existia na África, então os africanos desenvolveram essa primeira característica em alguns lugares, não em todos, essa onda migratória que foi uma das primeiras que aconteceu, ela saiu ali do norte da África, foi por baixo da Ásia, seguindo ali pela Península Arábica, essa migração aconteceu ali até o extremo oriente e esse grupo foi clareando a pele, ou seja, eles foram reagindo no meio, a pele dele foi clareando, mas não todos, que você vê por exemplo os Ainu que são um grupo nativo japonês que eles são aparentados mas não são o mesmo grupo étnico que é majoritário no Japão hoje, eles fazem parte de uma onda migratória anterior, eles ainda tem pele escura, então você vai ver japoneses de pele escura que fazem parte dessa primeira onda migratória e nós sabemos disso tudo porque é possível você fazer testes genéticos e comparar as similaridades étnicas de cada grupo mas não só isso esse mesmo grupo também foi um pouco para o norte você vai ver por exemplo ali os Suomi que é um grupo finlandês o pessoal da Lapone ali lá no Polo Norte eles são brancos muito brancos um olho muito claro mas eles tem esse mesmo olho que a gente chama de olho oriental mas que na verdade tem origem na África eles fazem parte de um grupo que migrou lá para a região extremo norte ali Sibéria mas ocupando também a região do norte da Europa mas o extremo norte da Europa e vocês vão ver que eles são muito parecidos com os africanos por conta do olho por conta de outras características embora eles sejam extremamente brancos mas eles são diferentes dos arianos caucasianos que se desenvolveram ali no no leste da Índia desculpa no oeste da Índia esse grupo ali foi clareando a pele os olhos também clarearam eles voltam para a Europa e ali você tem um predomínio de população branca mas é muito fácil depois a gente pode até um dia fazer um exercício para verificar isso a gente pode fazer uma sessãozinha que a gente compare essas fotos a gente pega os mapas olhando aqui dá para ver que é lindo é muito interessante você ver esse processo de espalhamento da humanidade pela terra e como essas características foram mudando ao longo do tempo tudo isso é comprovado não só por por essa avaliação estética mas também pelo estudo dos apoglupros você tem uma infinidade de testes genéticos que mostram isso a distância e afastamento desses grupos certo mas vamos lá só voltando aqui para a nossa questão política então essa Europa precisou se reinventar se rediscutir precisar reinterpretar todo o seu conhecimento para poder viver nesse mundo novo que agora era muito maior muito mais ampliado então você tem uma infinidade de novas correntes de pensamento de novas correntes de conhecimento você tem um renascimento artístico cultural da poesia na música enfim esse novo contexto de abertura de espaço para o racionalismo num contexto em que aquele mundo mágico começa a se deixar de lado as pessoas precisam entender do ponto de vista prático do ponto de vista mais empírico o que é esse mundo e como ele funciona até para poder dominá-lo aí uma infinidade de outras discussões é que torna-se impossíveis por exemplo uma discussão sobre política você pensar que o autor que nós vamos estudar o Nicola Machiavel vai fazer uma uma antecipação muito breve de por que que ele vai ser o autor que funda a ciência política ele vive num contexto em que as cidades do norte da Itália que é onde está a Florença na qual ele viveu elas eram as cidades mais ricas do mundo nessa época ou pelo menos do mundo europeu elas eram cidades que nunca tinham aderido completamente àquela lógica medieval porque elas permaneceram urbanas mesmo durante a Idade Média então veja que a Idade Média era se caracterizada amplamente por ser uma sociedade rural agrária mas as cidades do norte da Itália elas permaneceram cidades elas permaneceram urbis e essas cidades elas tinham uma vida cultural muito mais intensa elas tinham uma elite política e econômica que não tinha o seu dinheiro originado da terra por exemplo os Médici que era a família mais importante e dominante na Florença em que o Maquiavel viveu os Médici eles eram banqueiros no contexto que por exemplo na França na Inglaterra na Espanha em Portugal não se trabalhava com banco porque banqueiro era somente judeu ou seja aqueles que não eram cristãos já que emprestar dinheiro a juros era usura portanto pecado né então cristãos não podiam trabalhar com bancos não podiam emprestar dinheiro mas veja que no norte da Itália nessas cidades essa lógica cristã tradicional né não ela não se entrejetou tão poderosamente ou seja o pensamento até político pensamento econômico né a ideia da liberdade do indivíduo diante da própria religião tudo isso era mais intenso né esse espesso de povo era mais livre eles eram mais esclarecidos né digamos assim do que qualquer outro lugar seria impossível esse tipo de pensamento por exemplo em Portugal né que era um país agrário atrasado né na Espanha que estava promovendo a inquisição ali a ferro e fogo né tentando manter a antiga ordem se rebelando contra essa nova nova forma de organização do mundo né enquanto Portugal e Espanha se rebelavam contra o renascimento se rebelavam contra a liberdade de pensamento contra o fim da predominância do pensamento religioso contra o fim do absolutismo né nesse sentido outros lugares da Europa né tinha uma postura diferente por exemplo aqui a Itália que foi o epicentro do renascimento tanto que se vocês pararem para pensar as tartarugas ninja né Rafael Donatello e o outro qualquer Michelangelo Michelangelo Rafael Leonardo 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 ou seja são todos os grandes os grandes escultores pintores os grandes artistas do renascimento italiano todos eles são italianos ou seja quando você fala nos grandes né nos gigantes do renascimento seja aqueles que revolucionaram a arte a pintura a escultura a poesia todos eles são italianos né Itália foi o epicentro desse renascimento então Maquiavel estava especialmente bem posicionado para repensar a ordem desse mundo mais do que isso tem um outro um outro ponto muito importante nessa Itália que é a presença da da sede do papado né a sede da igreja por mais paradoxal que isso possa parecer a sede da igreja ficava justamente da Itália ou seja na Itália e até hoje o italiano antes de se considerar italiano ele se considera católico né então a religião é uma coisa muito forte ali mas né isso é uma coisa bastante é um sentimento bastante complexo para eles então pelo fato de que eles estavam ali muito perto do centro do poder religioso eles lidavam com a religião do jeito que era diferente vamos pensar assim isso vale para o catolicismo nesse período medieval mas certamente vale para praticamente todas as religiões do mundo em qualquer momento histórico em qualquer lugar né a fé genuína a fé verdadeira é aquela que está lá na periferia lá longe né você pensa aquela igrejinha fundada lá na cidadezinha por pessoas que estão longe de tudo né ali vão para a igreja para expressar sua fé ou vão para a sinagoga vão para a mesquita vão para o templo budista né lá está a fé verdadeira né aquelas pessoas que vivem o dia a dia que vão né buscar o senso da espiritualidade mas o centro da religião ou seja onde está essas lideranças e ali a fé é muito menos verdadeira a fé é muito menos presente né no dia a dia né ali você tem a expressão da disputa política ali você vê a hipocrisia né no seu extremo é ali que você vê né os líderes religiosos pedindo dinheiro né extorquindo pessoas não só pedindo dinheiro mas ali vivendo né a vida luxuosa a vida degenerada né a você vê ali a contradição entre aquilo que o sujeito prega e aquilo que é efetivamente a vida dele e portanto também aquilo que significa essa religião então um italiano típico desse período que vivesse em Roma frequentemente ia ver um bispo né sair de uma taverna com a bunda de fora né você tem ali todos os relatos lindos quando a gente lê Maquiavel vocês vão ver né as orgias promovidas né pela igreja e as pessoas vendo aquilo no meio da rua todo mundo sabia disso né todo mundo viu os detalhes então como é que você vê o bispo né da sua igreja com a bunda de fora participando de uma orgia aí no domingo ele tá lá na missa né falando né sobre a caridade né a necessidade da o jejum né falar sobre o o desapego né o cara lá montado em roupas de cetim né no trono de ouro aquela coisa toda aí começa a ficar difícil então as pessoas viam a religião obviamente ali como uma coisa que ah tá bom né isso só serve como discurso do ponto de vista prático isso é uma grande bombagem se você vai a qualquer centro grande budista qualquer centro grande protestante qualquer centro grande islâmico né qualquer grande rabinato você vai ver tudo isso né a traição da fé ela é feita por quem faz parte do comando de todas essas igrejas ou religiões então quem vive muito perto disso obviamente tende a não levar a sério a religião do mesmo jeito que quem tá longe portanto um português né seria um fiel louco né o espanhol seria um fiel daqueles fanáticos né aquele que vive e morre pela religião o italiano que via em Roma era diferente porque pra ele religião era uma coisa né que só existe no discurso então pra romper com esse pensamento religioso completamente dominante daquele mundo pro italiano era muito mais fácil pra além disso eles viam no mundo na região mais rica do mundo mais culturalmente mais avançada do mundo pensa que todos os grandes pensadores escultores artistas em geral viviam nessa região do mundo naquela época então aí estavam dadas as condições pra se romper com essa ideia de que esse mundo não se discute e um autor como Maquiavel pôde discutir a política como ela é discutir a realidade explicar os meandros da política entender o que funciona e o que não funciona e pela primeira vez na história da humanidade falar sobre política não como ela deveria ser não como expressão da vontade dos deuses mas como uma coisa separada certo então até esse momento histórico por que não havia ciência política porque ela estava subsumida ou seja ela era parte da ética parte da religião né parte de um pensamento que ele não era objetivo pela primeira vez você tem um autor como Maquiavel que faz essa cisão uma coisa é a ética a religião né o mundo como ele deveria ser e outra coisa é o mundo objetivo é o mundo como ele é outra coisa são as ações políticas é o mundo como ele funciona tanto Maquiavel vai deixar a ética de lado e vai falar sobre como fazer política como transformar o mundo à nossa volta o que funciona e o que não funciona como a cidade deve ser melhor o que a cidade deve fazer para ser melhor organizada o que o príncipe deve fazer para tomar o poder e para mantê-lo tudo isso com o objetivo de fazer com que a vida seja melhor então esse de uma maneira muito grosseira seria o contexto de formação da ciência política ou seja primeiro preciso que o mundo assumisse uma nova forma para que tivesse abertura para um pensamento científico para que ele pudesse se permitir questionar a ordem política e religiosa separar a ética da política portanto e aí sim nós temos um autor como Maquiavel fundando a ciência política e revolucionando o pensamento político ao pensar política como uma expressão daquilo que é prático certo? deixa eu só mostrar para vocês agora brevemente quais são os tópicos e os atores que nós vamos discutir beleza eu coloquei para transmitir para compartilhar aqui a tela com com esse texto travou aqui o meu navegador vocês estão me vendo ainda? sim? ok ok eu não sei se vai se o navegador vai voltar aqui não sei nem se continua gravando ainda mas ao invés de sair e voltar só para a gente já terminando aqui eu vou falar contar aqui para vocês o que está no texto quais são os tópicos que nós vamos discutir certo? na próxima aula eu coloco de volta para vocês poderem ver direitinho eu vou deixar também à disposição lá na plataforma enfim então a gente vai falar um pouco sobre essa discussão que acabamos de fazer hoje a sociedade antiga o renascimento a emergência de uma nova sociedade logo na sequência enfim já é o tema da nossa próxima aula nós vamos falar sobre Maquiavel discutir o contexto que ele vive falar um pouco sobre o surgimento da ciência política e discutir o príncipe discutir o conteúdo da obra desse autor mostrando quais foram os elementos políticos que ele descreve certo? então você já tem aqui o primeiro livro que a gente vai usar que é o príncipe do Nicolau Maquiavel você já pode procurar eu vou deixar uma descrição lá no na plataforma falando inclusive sobre edição o que é melhor vocês buscarem e o que não é e o que é Voltamos aqui, vamos tentar de novo. Bom, vocês estão vendo aí o texto? Eu estou vendo só o explorador de arquivos. Vamos lá. Vamos lá. Agora deu certo. Vocês estão vendo aí? Então, esses vão ser os nossos tópicos. Primeiro é o que nós discutimos hoje. Professor, você pode dar um zoom aí? Eu vou colocar ele na plataforma. Depois vocês podem ver lá esse texto na plataforma. Então, é só para a gente contar para vocês aqui rapidinho. A gente já encerra a aula de hoje, certo? Então, é isso. Nós hoje falamos sobre o surgimento da política, sobre a trajetória do surgimento da ciência política. Nosso próximo tema já vai ser o Nicolau Maquiavel. O Príncipe, então, vai ser o livro que eu vou pedir para vocês. Vou deixar lá na plataforma depois todas as instruções, a edição que seria mais adequada para vocês buscarem. Só reforçando uma coisa aqui. É muito importante que vocês busquem uma boa edição, por exemplo, a edição da Martins Fontes ou da Editora Abril, porque como é um livro muito antigo, você tem muitas traduções diferentes, tem muitas versões diferentes dele. Então, muita gente pega umas versões do livro que são horríveis. O texto é antigo, a tradução é arcaica, então, horrível, é chato de ler. Quando, na verdade, o texto é ótimo. É um texto super bacana, um texto super gostoso de ler. Então, é importante buscar uma edição da Martins Fontes ou da Editora Abril. Mas depois eu vou deixar isso discriminado lá na plataforma. Na sequência, a gente vai para o Thomas Hobbes, que vai ser um... um dos teóricos do absolutismo. E depois para John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que são já dois autores aqui que não são defensores do pensamento autoritário. Então, Maquiavel e Hobbes são defensores do pensamento autoritário, embora Maquiavel seja republicano. John Locke e Rousseau já não são defensores do pensamento autoritário. Na sequência, havendo tempo, nós vamos falar também um pouco sobre o Estado-nação, a formação do Estado-nação moderno, indo um pouco aqui para a Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, falar um pouquinho sobre o regime liberal britânico. Bom, infelizmente, a tendência é que não dê tempo de a gente chegar até lá no final. Espero que a gente não tenha muitas interrupções e que a maior parte das nossas aulas efetivamente a gente consiga dar conta. Certo? Então, eu vou indicar para vocês textos e livros para ler. O Maquiavel, o príncipe do Maquiavel já vai ser o primeiro, então eu recomendo que vocês busquem. É muito comum que as pessoas já tenham em casa até. Sobre o Hobbes, vocês podem buscar já ali a edição dos Pensadores, com o Thomas Hobbes, que é uma coletânea de textos, vocês vão ver lá o Leviatã, que é o texto dele que a gente vai utilizar, mas se vocês buscarem os Pensadores, já está ótimo, já é uma leitura adequada. E também Locke e Rousseau, se vocês buscarem a edição deles dos Pensadores, também já é bastante adequado. Eu vou colocar lá na plataforma a lista dos textos e dos autores que a gente vai ler. Então, não vai ter um manual específico, mas o que a gente vai usar são textos de cada um desses autores. E é muito importante que vocês leiam para que a gente possa fazer uma discussão efetiva, certo? Para que a gente possa conversar. E essas aulas não são só monólogo, eu falando aqui e vocês ouvindo. Certo? Eu não costumo adotar seminários e esse tipo de coisa, as aulas em tese vão ser sempre expositivas, embora talvez eu adote algumas outras ferramentas. Talvez a gente veja algum vídeo, um filme, alguma coisa assim, para a gente discutir como material complementar. complementar, ok? Talvez não, com certeza nós vamos ver. E no final, debate provavelmente não, não tenho certeza, mas certamente teremos pelo menos duas avaliações aí, escritas, para valer como nota. Ok? Tudo certinho? Beleza. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E a gente se fala. Ok? Até a próxima quinta com a aula de antropologia. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.